O que é que tá acontecendo? O que é que tá... O que é que tá... Meu Deus do céu, mano! O primeiro vídeo que pegou muita visualização foi esse que tá na tela. Se você não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Ele pegou 700 visualizações. Tão falando que o YouTube tá meio bugado, tá estranho, não tá notificando ninguém. Tá... Tá... O que acontece? Meu último vídeo que pegou muita visualização foi esse, que eu trolei meu amigo, pegou 500 visualizações, mas eu não sei ao certo, porque eu só sei que pegou 500 visualizações. E o que acontece? Meu último vídeo, que foi esse, se você não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Eu não sei ao certo, mas ele tá quase pegando 200. Ou não, não sei. Mas... Isso é ruim, entendeu? Tenho 600 inscritos no meu canal. O que acontece? Seria bom se eu pegasse 300, metade, sabe? Mas eu tô pegando 100, 200. Então o que eu vou pedir nesse vídeo? Eu vou pedir que você compartilhe apertando o botão que eu não sei onde é que tá. Quero que você compartilhe pra 5 amigos. 5 amigos. É como se cada pessoa compartilhasse pra 5 amigos. Então imagina, 100... Compa... Enfim. É só isso que eu queria que você fizesse mesmo. Mas agora vamos pro vídeo. Bom, tirando o assunto de pouca gente ver meu vídeo, vamos falar o que que elas comentam, não é mesmo? Muita gente comenta muita coisa boa, como... Que bosta de jogo? Seu canal tá ficando um lixo. É sério. Traz Minecraft ou UOL. Traz desafio. Tô bolado. Eu quero desafio. Sério. Por favor. Nunca te pedi nada. Pelo amor. O que acontece? No meu último vídeo eu falei uma frase que me define. Eu sou tímido. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Eu fico assim no shopping. Eu sou muito tímido. E o que acontece? Eu já disse como eu sou se eu for no shopping. Então imagina alguém pedir pra eu chegar em alguém e o que? Tacar ovo, pedir em namoro, ajoelhar, beijar o manequim. Beijar o manequim, mano. Bom, mas esses comentários aí foram só de zoeira. Não sei se eles comentaram de zoeira, mas não sei que eu li falando que é bom de zoeira. Então vamos ler os comentários bons do meu canal. Maria do Carmo. Já que o seu canal se chama de cuequinha, você poderia gravar um vídeo de cueca e mostra seu volume. Primeiro, eu tô gravando de cueca. Só que tá debaixo dessa... Desse... Outra coisa. Eu peguei todos os comentários desse vídeo em outros vídeos. Então tá meio embolado, eu sei. Só que... Eu peguei esse comentário daqui no último vídeo que pegou muita visualização. Que foi o... Esse daqui. Teve muito dislike. Teve muito dislike. Quase 100 dislike. Não, não. Estagerei. Mas eu peguei esse comentário e olha o que essa pessoa disse. Nossa, quanto dislike. Você é um mito. Não deveria ter esse dislike todo. Não. O que acontece? Eu não recebo só esse tipo de comentário. Eu recebo vários comentários positivos. Positivos. Claro que eu também recebo um monte de dislike. Eu recebo um monte de... Comentários ruins. Vídeo muito bom. Continua assim. Amém seu canal. Tem até gringo. Mano, eu achei um comentário gringo no meu vídeo. You great. Thank you good video. Like no vídeo. Hashtag 39. Isabel Conceição. Lindo. Vírbola. Gostei muito do vídeo. Adoro seu canal demais. Gente, gente. Quando vocês forem... Quando vocês forem... Gente, se vocês quiserem aparecer no próximo vídeo. De lendo comentários. Essas coisas. Comente um texto. Um texto bom. Ok? Eu leio. Só tô achando comentário bom, cara. Maria do Carmo. Mostra seu... Panda VR. Ótimo vídeo. Sorax BR. Like. Valeu por voltar, Bequinha. Seu canal é muito bom. Eu peguei esse comentário no vídeo que eu tinha... O quê? Sumido. Eu. Fiquei um mês sem postar a vida. Oh. Lohan Laranja. Mano. Na moral. Olha seu primeiro vídeo. Olha seus vídeos de agora. Evoluiu. Calma. Tô descendo. Tô descendo. Ouviu. Evoluiu pra cacete. Isso é uma verdade que... Eu tava vendo meus vídeos antigos e eu... Mano. Literalmente. Eu tava assim, cara. Eu não consigo. Eu não consigo ver meus vídeos antigos. Eu... PC VR. Like. Muito bom o seu vídeo, mano. Faz parabéns. Dá pra ver qual vídeo que eles comentaram. Desafio da camisinha. Parte 2. Um bom equipador. Melhor canal ever. Amei o vídeo. Maria do Carmo. De novo. Mostra sua caquinha. Mais de frente que eu quero ver seu... Uma pergunta. Se um pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Bom, é bem lógico isso. É bem fácil também. Se você descobrir que o pato tá namorando... Se ele perde a pata, ele fica viúvo. Se ele não tá namorando, se ele tiver solteiro, ele fica manco. Qual edição você usa? Eu respondi. Sony Vegas pra 13. Esther. Ah tá. Mano, é muito ruim isso, cara. Eu posto lá no Facebook. Que vontade de morrer. Aí a pessoa responde. Ah tá. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Leia. Haha. Nossa, adorei seu vídeo. Vou assistir sempre seu canal. Enfim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta alguma coisa boa aí pra eu ler no próximo vídeo. Se tiver no próximo vídeo, deixa seu like. Comenta alguma coisa aí. Já falei isso duas vezes, eu sei. Se inscreve se você não for inscrito. E não se esqueça. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra 5 pessoas. 5 amigos. Pode ser 3. 3 pra cima, pelo amor de Deus. E é isso. Então, valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.